Eu era adolescente, quando numa aula, num livro de geografia, havia foto de um menino africano muito magro e cheio de moscas pra falar de AIDS. Era uma imagem muito impactante, e todo mundo na sala ficou com medo, receio, e eu também. Mas a única coisa que eu conseguia pensar foi, meu Deus, eu nunca vou poder contar pra ninguém que eu tenho HIV. Meu nome é Rafaela, e eu nasci com HIV. O meu caso é o que chamamos de transmissão vertical, é quando o vírus passa da mãe pro bebê. Isso pode acontecer na gestação, no parto, ou na amamentação. Dá pra prevenir, mas no meu caso, na época, não rolou, porque minha mãe não sabia que tinha HIV quando engravidou. Quem recebeu o primeiro diagnóstico foi o meu pai. Ele tava ficando doente, indo ao hospital, e mesmo assim demorou muito pra decidir testar ele. Eram os anos 90, e todo mundo achava que só pessoas LGBTs se infectavam. Quando o resultado veio, fizeram um exame em toda a família. Eu tinha dois anos quando descobriram que minha mãe e eu éramos HIV positivo. Pros meus pais, tanto o diagnóstico quanto o tratamento vieram muito tarde. Na verdade, o tratamento nem aconteceu. Não havia no Brasil ainda. Tanto tempo sem cuidado, o HIV, que é o vírus, já tinha avançado e causado a AIDS, que é o quadro de adoecimento. A AIDS também é conhecida como síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela ataca as células de defesa do nosso corpo e deixa o organismo mais fragilizado. Como o corpo fica com poucas defesas, doenças comuns para a maioria das pessoas, como uma simples gripe, pode evoluir para uma pneumonia. Em 2022, 39 milhões de pessoas no mundo viviam com HIV. Desse número, metade eram mulheres e meninas, e a maioria delas são negras. A desigualdade no acesso à saúde faz com que elas demorem mais pra ter um diagnóstico do que pessoas brancas. Quando descobrem o que é, a doença já está avançada. Foi o que aconteceu com meus pais. Os dois faleceram num curto espaço de tempo. Eu tive a sorte de ser adotada pelos meus tios e cresci numa casa muito amorosa. Mas na escola foi muito solitário ser uma criança com HIV. Hoje, como ativista, eu me pergunto, por que não existe esse acolhimento, sabe? Quando eu tinha 14 anos, eu fui selecionada pelo hospital onde eu faço tratamento até hoje, pra um encontro de adolescentes e jovens que viviam com HIV. Voltamos com vontade de seguir juntos e criamos uma rede. A Rede Estadual de Adolescentes e Jovens que vivem e convivem com o HIV no Rio de Janeiro. Em 2016, eu me formei em psicologia. E desde então, já atendi muitas pessoas que acabaram de receber o diagnóstico. Por causa de tudo que a gente geralmente ouve sobre o HIV, as pessoas recebem o resultado e já acham que vão morrer em dois meses. Conheço o caso de um menino que descobriu a serologia e pegou um empréstimo pra viajar pelo Brasil. Achou que ia viver o final da vida viajando. E agora tá vivo, bem, e pagando o empréstimo. Chega a ser engraçado, né? Mas é que o medo é plantado nos nossos corpos positivos antes do cuidado, antes da informação. Sou alguém que vive há muitos anos com o HIV. E é isso. Por si só, já é uma esperança. Mas isso não é sorte. É informação. É acesso ao tratamento que controla o vírus. O que me deixa viver bem e muito bem. Algo que todo mundo deveria ter. Mas a real é que a sociedade falha muito, principalmente com mulheres. Tanto na prevenção, quanto no cuidado. Nem se fala de HIV pra gente. E para mulheres LGBTs, então, uma pessoa com quem eu me relacionava, já ouviu de um profissional de saúde, que a melhor forma dela se prevenir comigo, era terminando. Eu fui falar abertamente sobre viver com HIV em público. Eu primeiro atuei no SP, que é o Programa de Saúde e Pensão nas Escolas, que fazia atividades. Mas eu fui falar sobre eu viver com HIV pras pessoas tem dois anos, no máximo. Meu sonho é viver no mundo em que eu não tenha que me proteger da desinformação e do isolamento. E que não fique sobre os ombros individuais o trabalho de informar sobre HIV. Porque o Estado já fará isso com precisão e cuidado. Na descrição, você vai encontrar informações sobre testes, tratamentos e remédios de prevenção. Eu vou falar sobre testes, tratamentos e remédios de prevenção. E aí Eu vou falar sobre testes, tratamentos e remédios de prevenção,